O... Ontem o STF aprovou a legislação sobre uso pessoal da matemática. Não, não aprovou legislação nenhuma, que o STF não aprova legislação. Recua, Bahia! A pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso. Você vê chance do Congresso responder com... Vejo a comissão... Não, calma, isso já tá em trâmite, Bahia. Ô, Bahia! Tá em Marte, caralho! Ô, caralho! Ô, caralho! Uma super pele antidrogas, assim. Ah, será a PEC que já foi aprovada no Senado e que já tá em comissão, foi aprovada na CCJ da Câmara e tá em comissão especial na Câmara? Será, Bahia, que vai ter uma resposta? Será que a resposta já não tramitou na Casa Alta, já tá na fase final de tramitação na Câmara? Uma super pele, pô, será uma PEC, Bahia? Caralho! Bom, então, o que vai acontecer? Então, no final, pegaram o texto do Código Penal, replicaram na Constituição, aprovaram no Senado, aprovamos na CCJ da Câmara, foi criada a comissão especial, vai ser aprovada na comissão especial, e na comissão especial, o Lira... Vamos ver se ele vai ter coragem de pautar em plenário, e aí essa é a resposta. Ah, então, assim, tudo que o STF fez ontem, pode ser que não tenha efeito nenhum. Sim. Aliás, terminou o julgamento ou eles só formaram maioria? Isso eu não vi. Formaram maioria. Formaram maioria. Então não tá valendo nada, porque também a galera vê notícia, formou maioria, já tá valendo. Então a galera já tá no... Smokey, every day, já tá saindo na rua já. Não, o cara já acha que não vai mais tomar enquadro. Já, mano, não chega... Sim. A quantidade de gente que deve ter acordado hoje com um tapão da polícia militar na orelha, falando... E a maioria do Supremo? E a... No... Aqui tá falando, ó, proferiu o resultado por maioria. Não, calma, então proferiu o resultado. Então não é que formou maioria. Então, se ele proferiu o resultado, acabou o julgamento. Porque uma coisa é, formou maioria, não terminou o julgamento. Não terminou o julgamento, ainda que já tenha maioria, ainda que todos os outros votem contra, não terminou o julgamento, não tá valendo. Porque até o final do julgamento você pode montar o seu voto. Olha lá, olha lá a aceitação ali, ó. Com pronunciamento do ministro de Astofre, forma-se então maioria de que o porte... Tá, uma coisa é o que a matéria diz. Uma coisa é que a matéria diz que ele proferiu o resultado. Outra coisa é essa afirmação dele de que com pronunciamento do Dias Toffoli forma-se maioria. Eu se pode... É... Qual que é a chamada da notícia, Bahia? Eu acho que... Decide. Decide é quando termina o julgamento, vamos ver. É que a imprensa também dá umas barrigadas aí no jurídico. É, porque ontem a maioria do anunciário era forma maioria. Entendeu? É que aí que... Então, assim... Cara, tu sabe... Entra num migalhas ou num conjur. Porque aí vai ser... Entra num migalhas. Porque aí vai ser... Vai ter com precisão os termos. Deve definir. É, vai. Porque assim... Não tem ainda a quantidade. É, tem isso também. Então ele não decidiu ainda... Mas clica aí nessa chamada principal. Porque não tem a quantidade, né? Aqui, ó. Não, aqui. Julgamento de STF diz que usa maconha não é... Maioria votou... Blá, 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 blá. Nesse processo, por maioria, entenderam... Não, então acabou. Entendeu pela constitucionalidade do artigo 28. Afastou seus efeitos penais. Na prática, significa que o uso deixará de ser ilícito penal. Afastará de ser ilícito administrativo. Agora, o Supremo tem seis favoráveis à descriminalização. Seguiram o posicionamento do relator. Gilmar, Fachin, Barroso, Moraes, Toffoli e Rosa Weber. Por outro lado, os ministros André Menosso e Nunes Marques votaram. Então acabou. Todo mundo votou. Não, então acabou. Tá, e a quantidade? Ah, então vão decidir hoje? Ó. É, a quantidade defini hoje. Ah, tá. Limite que separa o uso do tráfico. E teve esse corte do Fux que rodou bastante, né? Sim. Ah, sim. Não, mas é corretíssimo o que ele falou, né? É, apesar de não adiantar absolutamente nada. Só que você pegou um corte muito grande. Você tinha que ter pego a frase de impacto. Só quatro minutos. Fica um. Não, e assim, também não adianta nada, né? Falou e, ah, tá. Fez lá uma sinalização de virtude que não vai significar nada no final das contas, né? Ah, essa é a frase. Essa é a frase. É o final. Vai lá, bota aí. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Gestopoli, que se afirma e se critica com várias intenções o denominado ativismo judicial. É, assim, tá corretíssimo o que ele falou, mas o Fux sempre foi um dos votos a favor do ativismo judicial. O Fux deu essa afirmação, mas ele sempre foi da turma dentro do Supremo que votou junto com o Barroso, que é a turma do ativismo judicial, da Constituição viva, de, é, 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 a sociedade evoluiu, a Constituição não, e o Congresso não fez nada, e, portanto, a gente tem que atropelar a vontade do Congresso, que é a representação popular, pra atualizar a Constituição de acordo com o espírito da população. Que, na verdade, deveria, se há, e muitas vezes quando falam, ah, tem omissão no Congresso, não é que tem omissão no Congresso, o Congresso simplesmente não tomou a decisão que o Supremo queria. Sim. Não é ter uma omissão, não, a gente decidiu. Ah, o Congresso não decidiu sobre rede social. O marco civil da internet tá aí há anos. Foi muito bem debatido, foi muito bem colocado, regulamentação pra rede social já existe, já está em vigor, só não é a que o Supremo Tribunal Federal quer. Aí, ah, o Congresso não legisla, a gente tem que, não, não é. Mas mesmo quando o Congresso não legisla, na minha avaliação, você tem que, claro, tem situações excepcionais que tem o direito de garantia fundamental que realmente o Congresso tá lá, por exemplo, direito de greve de servidor público. Tá na Constituição, de fato, que servidor público tem direito de greve. Aí o Congresso ficou 30 anos e não legislou, beleza. Aí você tem o mandado de junção, o Supremo, de fato, tem que falar, olha, Congresso, quando você não decide, tá valendo isso aqui que a gente decidiu, porque senão você tá violando o direito fundamental. Agora, em muitas das hipóteses, eu defendo que você, na realidade, pressione o Congresso a fazer a mudança, a promover o debate, porque senão é muito fácil, até pro próprio Congresso, jogar os debates polêmicos pro Supremo Tribunal Federal e se isentar de tomar decisão. Aí a gente torna uma instituição disfuncional. A gente legitima que alguém que não tem legitimidade democrática pra tomar as decisões tome, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, e torna disfuncional a instituição que deveria promover esses debates. O Supremo já teve discussão sobre o quanto seria a correção monetária de dívida de Estado. Tipo assim, eles não tem nem técnico pra isso, né? O Congresso Nacional tem gente, tem servidor pra isso, tem fórum de ter espaço físico pra fazer o debate, que o Supremo não tem espaço físico pra promover um debate dessa complexidade. E aí ele toma as decisões no lugar do Congresso, sob a falsa alegação de que o Congresso tá se emitindo. Mas mesmo nas hipóteses em que o Congresso tá atrasado, a sociedade deveria pressionar o Congresso. Sim. E aí, nesse é um ponto que eu concordo com o Lira. Existem muitos legitimados pra ingressar com ações constitucionais. Existe muita gente que tem o poder de provocar o Supremo quando tá insatisfeito por uma decisão do Congresso. E esse excesso de legitimados faz com que o Supremo tenha a desculpa de decidir sobre várias coisas. Porque aí, a rede que não tem representação quase que nenhuma no Congresso Nacional, se ela tem um deputado, ela já tem o direito, ela não bateu a cláusula de barreira estabelecida pelo próprio Congresso, ela já tem o direito de provocar o Supremo se perder uma votação. É curioso isso, né? É, tá errado isso. Porque aí o Supremo vai falar, não, não é a gente que interfere em nada. Vocês que nos provocaram, aí a gente provocado decidiu. Só que provocou um cara que tem um voto no Congresso Nacional e ficou insatisfeito com o resultado de uma votação. Porra, aí é fácil. Então você acha que deveria mudar esse sistema de partidos entrarem com ações? Não, eu acho que o partido até pode, mas pelo menos que bata a cláusula de barreira, né? Não que um deputado tenha direito a entrar com ação constitucional. Um! Porra, aí é demais. Todos os governadores, acho demais também. Associações, todas as associações com atuação nacional que tem a pertinência temática, não. É muita gente entrando com ação constitucional, aí no final todo mundo entra sob tudo. Aí o Supremo tem a desculpa, não, fomos provocados antes, não agimos de ofício. Mas óbvio, todo mundo pode provocar você. E pra fechar, o Fux é o cara dos mais corporativistas em relação ao judiciário. Porque mais um clube entrando aí, muito obrigado. Ô, maravilha! O Fux é o cara que sentou em cima da liminar, que concedeu ilegalmente auxílio-moradia durante anos pro judiciário inteiro. E aí ele só saiu de cima da liminar quando o governo Temer, pressionado pelo Supremo, concedeu aumento. Ou seja, ele deu um auxílio-moradia inconstitucional, ilegal, que depois o próprio Supremo entendeu inconstitucional e ilegal. Mas sentou em cima como forma de aumentar o salário, enquanto o presidente da república, junto com o congresso, não decidiram aumentar o salário deles. Esse é o cara da legislação popular. Esse é o cara agora de... Não, nós não somos eleitos, né? É, eu também não dei o poder por 65 anos no auxílio-moradia, né, irmão? Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL e vai poder ajudar o MBL.